Quero voltar aos lugares em que fico e sou Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor a me embalar Salve, salve, internauta da Itop News Veja quem partiu Pois é, minha gente amiga, chega a triste notícia Que o jogador de rubi faleceu após pular em um rio Pra poder celebrar a vitória Fatalidade, viu minha gente? Fatalidade O jogador de rubi, Kelly Meafua, da equipe Motamban Sapiac morreu aos 32 aninhos na madrugada de hoje Após pular no rio Tar para comemorar a vitória do time dele Contra o Nerboni pela segunda divisão francesa De acordo, minha gente amiga, com o jornal La Depeche Meafua tinha celebrado o triunfo em uma balada em Motamban Antes de saltar da ponte Vilks Em nota, a equipe declarou que um companheiro de time pulou no rio Para tentar salvar, mas não conseguiu Ele deu entrada no hospital com hipotermia E foi liberado na manhã de hoje Abre aspas Todo o clube está chocado com esta tragédia E se solidariza com a esposa, os filhos e os companheiros de equipe Kelly era um jogador muito querido por todos A alegria de viver dele era contagiante, irradiante Hoje perdemos um jogador, um amigo, um irmão Fecha aspas Disse o Motamban no comunicado Que tristeza, né minha gente? Que notícia, que isso gente? Eu estou atrela em Eu estou atrela em Eu estou atrela em Legenda Adriana Zanotto